Novo teto de faturamento do MEI promete agitação entre empreendedores. O faturamento do MEI em 2024 e possíveis mudanças na legislação. O MEI terá aumento histórico no valor de faturamento. É, meus queridos, eu tô aqui mais uma vez pra falar com vocês sobre o aumento de limite do MEI. E o nosso canal, galera, enfrenta uma verdadeira saga sobre esse assunto, né? A gente tem meio que uma história com isso. E aí, o que eu fiz? Criei uma playlist trazendo pra vocês os pontos principais sobre esse assunto, né? Desde 2021 que a gente acompanha isso. E o nosso canal, nesse meio tempo, produziu vários vídeos, né? Sempre trazendo atualizações pra vocês desde 2021 sobre esse assunto. Então, se você quiser ficar empenhado, né? Quiser ficar sabendo quando que vai sair o aumento de limite de faturamento do MEI, qual que será o valor, por que que esse negócio tá agarrado, né? Parece uma verdadeira novela. É só acessar essa playlist, né? O link dela tá aqui embaixo na descrição. E aí você vai encontrar vários vídeos, né? Eu destaquei aqui os principais, né? O nosso canal produziu um caminhão de vídeo, né? De lá pra cá. Mas aqui você vai entender essa história, né? Lembrando que a nossa playlist, ela tá na ordem decrescente. Então, aqui no topo dela, você tá vendo o último vídeo que a gente fez. Aí, se você quiser entender tudo mesmo que aconteceu de lá pra cá, vem cá embaixo, a gente começa a assistir de baixo pra cima, né? Que você vai ficar empenhado sobre esse assunto. E por que que eu tô falando isso com vocês, galera? Por que que eu já comecei aqui apresentando essa playlist? Se você pesquisar agora aí no Google, né? Qualquer coisa relacionada ao MEI, vai encontrar aquela enxorrada de notícias, né? Falando sobre um aumento de limite de faturamento do MEI, né? Aqueles títulos tendenciosos que fazem a pessoa entender que tá acontecendo alguma coisa de novo, né? Que tá avançando, gente, mas infelizmente não tá. Continua tudo parado, né? Tudo do mesmo jeito. E aí, o que que você faz? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações clicando no sininho, gente. Porque nós estamos empenhados 24 horas por dia, pessoal. Eu vivo hoje exclusivamente desse trabalho que eu realizo aqui no YouTube. Então, pode ter certeza que se tiver alguma informação de importante pra passar pra vocês, eu vou fazer isso a tempo e a hora. Então, toda vez que você desconfiar que possa haver alguma coisa de nova, né? Ou então, passou ali dois, três meses, não tem ninguém falando nada a respeito do aumento de limite de faturamento do MEI, você acessa ali a nossa playlist que eu garanto, gente, que se tiver qualquer informação nova pra passar pra vocês, eu vou fazer isso e ela vai tá lá naquela playlist. E aí, pra terminar, né? Deixa eu dar uma navegada aqui com vocês. Então, como eu disse, né? Lá em 2021 foi criado o projeto de lei, né? Por um senador que agora eu não me lembro o nome, mas tá escrito aí na tela pra vocês. Ele criou esse projeto, passou pelo Senado, né? Foi pra Câmara, onde a gente começou, desde então, a acompanhar. E aí, pessoal, nesse tempo, nesse período, aconteceu muita coisa, gente. Passou muita água debaixo da ponte. Eu trouxe aqui pra vocês um vídeo ensinando como cobrar dos deputados e senadores, né? Pra que eles priorizassem esse projeto. Eu fiz promoções, né? Criei aqui sorteios, fiz abaixo-assinado. Consegui, gente, um feito histórico. Trouxe o deputado Marco Bertaioli, né? Que na época era o relator do projeto de lei lá na Câmara. Agora eu não me lembro exatamente qual que era a comissão. Mas, enfim, tá aqui a live, né? Pra quem quiser assistir, ele explicou muitos detalhes importantes. Enfim, gente, tem muito vídeo aqui sobre esse assunto, né? Se você quiser entender, por exemplo, né? Por que que no início ia aumentar pra 130, depois 144, depois chegou a 162 mil. Aí teve, né? Esse ano, ó, o senador lá do PT, né? Que barrou o projeto, né? Ele tava ali começando a caminhar, a dar ali uns passos. Vem esse camarada aqui e barrou o projeto. Enfim, aconteceu muita coisa, gente, nesse meio tempo. Inclusive, né? Eu trouxe aqui também, ó, tá? O vídeo sendo o vídeo mais recente nesse momento, né? Esse aqui que é onde eu ensino uma técnica pra você tá evitando estourar, gente, o limite de faturamento do MEI, né? Que tá super defasado, né? Se você aplicar as dicas desse vídeo que tem aqui na playlist, eu garanto que pra muita gente ainda dá pra permanecer no regime CIMEI, né? De forma legal, tá, galera? Então dá uma conferida nessa playlist. Se tiver qualquer dúvida, né? Maratona ela aí, tira um tempo pra você tá assistindo todos os nossos vídeos. E se as coisas estão muito apertadas, a gente já tá aí no final do ano, seu faturamento tá quase estourando, não deixa de conferir esse vídeo aqui, galera. Não deixa de dar uma olhada nele, porque eu tenho certeza, né, que ele vai te ajudar bastante. Beleza? Um grande abraço, por favor, compartilha esse vídeo aqui nessa informação. Precisa chegar outros microempreendedores, né, que precisam dessa informação, né? Estão aí confusos, estão aí pensando que há uma luz no fim do túnel, mas infelizmente 2024 pode esquecer. Não tem chance nenhuma de termos uma correção no limite de faturamento esse ano. Pra valer esse ano aqui, sem a menor chance, 0,00% de probabilidade. Talvez até, né, acontecer uma aprovação, isso pode ainda acontecer, né? Afinal de contas, ainda estamos em outubro de 2024. Agora, valer pra declaração do DAS e MEI de 2025, esquece. Sem chance nenhuma. Eu garanto pra vocês que não tem absolutamente chance nenhuma disso acontecer. E aí, pra encerrar de vez, tô deixando aqui na tela o link dessa playlist e tô deixando também o vídeo, né, caso você já queira assistir. Se o seu faturamento estiver muito apertado, dá uma conferida aí nesse vídeo que ele vai te ajudar demais. Grande abraço, fiquem com Deus e tchau!